Eu vi no espelho várias vezes a imagem da Luna, de mim levando o tiro. E quando via, eu sentia uma dor aqui. No lugar onde tem a marca, onde a Luna levou o tiro. Eu sentia uma dor muito forte. Ficava tonta. Mas, desde que o doutor Julião iniciou as sessões, eu passei a me lembrar de coisas boas, bonitas. Mas eu também lembrei desse momento terrível. Sonho, filho. Falta, Jair. Falta, falta. Eu sempre me sentia estranha quando eu tinha essa visão. Parecia que era uma coisa que eu precisava saber e que estava ali pronta para eu tocar com as mãos. Mas aqueles olhos, eu lembrava daqueles olhos. E quando eu vi aqueles olhos, eu sentia medo. Os olhos? Os olhos do assassino. Foi a última visão da Luna. Medo. Eu sentia medo. Muito medo. Serena. Serena, não fique nervosa agora. Você está entre amigos. Na última sessão, o doutor Julião me fez voltar ao momento da morte da Luna. Eu sabia. Eu sabia que quando você se lembrasse disso, dos olhos, eu sabia. Eu disse para o doutor Julião. Serena, o que foi que viu? Os olhos outra vez. Meus olhos, aqueles olhos. Mas dessa vez foi diferente. De repente, eu lembrei. Eu vi de quem eram aqueles olhos. Por isso, pedi que você acalmasse. Naquele momento, eu tive certeza que você tinha descoberto o assassino. Eu me senti suja, muito suja, muito suja, muito suja, porque eu também já estive nos braços desse homem. Deus, como assim? Oh, meu Deus, eu também começo a entender. Por isso, eu precisava pisar na terra e entrar na água. Eu precisava sentir que eu fazia parte do vento, do fogo, da terra, da água, do ar. Depois do banho de rio e de ficar junto das rosas. Aí eu me senti limpa. Purificada. Eu entendo o que você quer dizer, Serena. As energias dos elementos da terra, da natureza, fazem bem a todos nós. Então eu voltei. Olhei no espelho outra vez. E vi a minha alma. Com o rosto da luna. Foi ele. Foi ele que me matou. Então eu soube que o homem que me beijou era ele. Que aqueles olhos eram dele. Aqueles olhos verdes, aqueles olhos... Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por isso eu me sentia tão fraca quando ele chegava perto de mim. Eu sentia medo, eu sentia aquela dor aqui. Eu fui testemunha, várias vezes, várias, de como ela se sentia mal quando estava perto daquele homem. Mas eu não podia imaginar. Foi ele. Foi ele... Quem matou a luna. Os olhos. Aqueles olhos. Foram a última coisa que a luna viu antes de morrer. A última coisa que eu vi. Foram os olhos. Aqueles olhos verdes. Os olhos assassinos. Assassinos. Ah, não. Serena. A luna. Serena. Não. Ah, não. Amém.